Hoje eu tô cumprindo algo que eu tô devendo desde que eu comecei esse canal, que é trazer um dos meus irmãos como convidado. E eu escolhi a primeira convidada de toda a família, Ana Terra Blancos. A mais modaista, minha gente. Terrinha veio fazer bagunça no canal, já que eu trago tanta gente pra fazer bagunça. Ela veio bagunçar pra mim, já tá me zoando. Eu sei que em algum momento vocês devem estar achando que eu tô fazendo aquela brincadeira onde eu me repito a imagem e sou eu fazendo vídeo comigo mesma. Mas não, ela é uma outra pessoa. Parece, mas não sei. Não parece nada, tem nada a ver, cara. Nada a ver. Terrinha veio aqui pra gente fazer a tag irmãos. É essa tag que a gente vai fazer? A gente vai fazer um concurso pra ver quem se conhece mais e quem tem mais memórias de fatos da adolescência uma da outra. Minha memória não é muito boa. Quem perder, tem que ligar pra minha mãe e dizer que a outra foi sequestrada. Mentira. Ai, que horror! Terrinha tem Instagram, quem quiser segui-la. É anaterrablanco23, não sei porquê. Eu fiz com 23 anos. Antes que vocês perguntem, eu sou mais velha, tá? Passei a vida inteira as pessoas achando que a Terra era mais velha. Cara, isso não é tão legal agora. Eu sei. Eu ficava triste quando eu era criança. Agora eu fico tipo... Ah, deixa eu falar de mim um pouco. Eu tenho uma banda. Fala de você. Fala da sua banda. Fulanos e ciclanos. Fulanos e ciclanos. Eu canto, encanto. Sou atriz. Meu número tá aqui embaixo. Aquela é números pra contato. Eu acho legal fazer essa brincadeira com a Terra porque na adolescência era mais grudada comigo. A gente era muito inseparável. Então a gente passou por muitas aventuras juntas e eu acho que a gente vai se super arrasar nesse jogo. Cada uma escreveu cinco perguntas de conhecimento geral de si mesmo para que a outra dê a resposta que ela... Calma aí. Complicou. Olha, cada uma tem cinco perguntas pra ver se o outro conhece a outra pessoa. Também boa. Quem errar mais vezes perde. E se vira aí pra acompanhar o que vai acontecer. Começando agora a nossa tag. Irmão, go! Uê, quero. Tá, vai. Um, dois, três, dois. Go! Tá bom, tá bom. Já que eu sou anfitriã, eu vou fazer as honras e começar o nosso joguinho. Na verdade, quem vai começar é você, porque eu vou fazer a pergunta. É, eu que vou responder. Na minha festa de 15 anos, um amigaço meu fez uma versão de uma música que eu gostava muito e eu esqueci de tocar na festa, fui ouvir no dia seguinte, me arrependi amargamente e chorei. Qual era a música? Era dos Best Boys. I don't care who you are, where you are. Um ponto pra tela. As long as your lua. Foi maravilhoso. E a gente ouviu no dia depois do 15 anos. Nossa, meu amigo Steven Buckle, ele me deu um DVD, ele falou, toma um presente pra você. O que eu fiz? Eu botei junto com todos os outros presentes. Ele não falou, toca aí na sua festa, dá pro DJ agora. Deixei pra lá. Dia seguinte, quando eu fui abrir os presentes, eu toquei a música, eu liguei pra ele chorando. Pô, cara, era pra ter tocado a minha festa. Ele, não acredito que você não tocou. Tinha um rapzinho, era muito legal. Mas é lindo. Se bober, a gente sabe fazer ela, mas muita corromação. A vida estava movendo. As garotas foram wild. As estrelas estavam escravando. As garotas não se escravaram. Mas uma, em particular, que acolheu o meu olho. Ela respondeu a Lua. Alguém disse que era o lua. Acertei. Eu vou fazer uma dança minha, então. A sua é assim, a minha... Não? Não. Se eu tô num restaurante e alguém maltrata o garçom, são duas coisas que eu faço. Ela chora e ela abraça o garçom. Mas ela não briga com a pessoa que tá brigando com o garçom, porque ela ia ter dó da pessoa com quem ela tava brigando. E ela não quer que ninguém brigue com ninguém. Então ela abraça o garçom. Sei lá, dá uma gorjeta, se ela tiver. Faça ele se sentir mais especial, gente. Ela diz o quão incrível ele é. Não maltrata o garçom. Ela aprecia o trabalho dele e ela passa, tipo, a abraçá-lo cada vez que ele trouxerá algo à mesa depois desse incidente. Obrigada. Aí eu dou um elogio, um elogio. E fala pro gerente pra dar um aumento pra ele. Ela praticamente visita a família e, tipo, dá um enxoval pros filhos, sabe? Porque as pessoas podem ser ruins com garçom. Ela é uma linda. Caramba. Empatado. 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 Próxima pergunta. O meu primeiro namorado era um surfista. No dia que ele me chamou pra sair a primeira vez, você estava na praia. Qual foi o pretexto pra ele se aproximar de mim? Passar o protetor em você? Não, não. O contrário. Passar o protetor nele. Você? Ah, moleque. Ele chegou, pô, tem ninguém pra passar pro tuto, uma galera na praia. Mas ele queria que eu passasse. Tipo assim, muito cara de pau, né? Você sabe quem você é. Next! Quais são os nomes das minhas três melhores amigas da adolescência? Putz. Que mais uma cara? Tá, tinha a Alexia. Você esqueceu da Alexia? Também, mas eu falei três. Não são todas. Não, as mais. Você era muito colada, Alexia. Eu era, Alexia. Ai, que sorte. A Thaísa. A Thaísa. A Thaísa era muito sua amiga. Que até hoje, tipo, fica um tempo sem ver e quando vê... Enfim, são todas, né? Difícil, né? Três amigas de, tipo, lugares diferentes. De lugares diferentes. Cadê Mia? A Praia? Então, a Alexia era uma delas. Tá boa, Alexia. Tá, a primeira. Tá, a Nina. Óbvio que isso. E ela era minha também. Não, ela era... Isso que é irmã de... É roubar a amiga. Tá, acertou Thaísa e Nina. Falta uma. Thaísa, Nina. A próxima é de uma adolescência um pouco mais velha, assim. Ah, Natália. Ah, moleque! Tá, acertei. Nina, Thaísa e Natália. Yes, yes, yes! Alexia, não foi dessa vez. Você não fez o cut. Isso que eu ia falar. Não entrou pro ano aqui. Sacanagem. Que mais me irrita? Calma aí. É, calma aí. Todas as respostas. Estou acelando. Yes, eu tô! Todas as opções. É? Eu botei tudo. Sério? Eu sabia que você ia falar isso. Caraca, eu ia falar tudo. Tudo, tudo. Eu pensei que ela ia falar mais rápido, na verdade. Tudo? Poxa, eu não queria queimar minha irmã, mas tudo. Que ela ajudou. Qual os meus três filmes favoritos da adolescência? Hum, a gente tá incomum. Uma Rouge. Ela viu 500 vezes e chorava mais do que eu em Titanic. Titanic porque ela era a irmã mais nova. Maria vai com as outras. E ela ficou super emocionada. Cara, eu não tenho identidade. Vendo a irmã chorando pra caramba. Eu não posso gostar de nada, que essa menina gosta. Adolescência. Que você via na adolescência. Ah, The Notebook. Você se estragou. Você nunca ia adivinhar pra uma frase e eu... The Notebook. Eu não ia pensar em The Notebook. How not? I know. The Notebook foi muito bom. Diário de uma paixão. Tá aí, ó. Link pro meu último vídeo. Mais um título genérico. O que é que se chama Diário de uma paixão? Era amor verdadeiro, profundo, duradouro. Não era paixão. Quem é o meu ator preferido? Da adolescência ou agora? Da vida. Leonardo DiCaprio. Acertei. Que fácil é essa? Cara, eu tinha que pegar umas pesadas. Eu sempre imaginava botar um nome pra uma filha. Se eu tivesse uma filha. Tinha um nome que eu gostava muito e ia botar. E aí, teve uma novela que ela foi protagonista e tinha esse nome da minha filha. E aí, eu não quis mais e inventei outro nome que eu gosto. Esses dois nomes. Como é que é? Os dois nomes que você daria pra sua filha? Tipo, o antes e depois que estragou a novela, botou e estragou. Isso aí é uma dica. E depois o novo. Ah, come on. Poxa terra. A gente nunca conversou sobre o nome de criança. Think about it. Think about it. Com certeza você sabe. É um nome que você ia dar. Eu sempre quis dar. Eu sempre falava, minha filha vai ser tal. E aí, teve uma novela recente. E aí, eu mudei. Falei, agora todo mundo vai ser esse nome. Então, eu quero outro. Aí, imaginei outro. Esse outro tem a ver com o meu nome. Pronto, dei várias dicas. Alguém vai ser sequestrada, mamãe. Foi. Foi na onda posta. Morena. Morena. E agora, você quiser dar o nome de... Anitta. Selva. Flora. Mato. Brisa. Lama. Não tem a ver com ela. Olha, perdeu, diretora. Ela disse que tem a ver. Acabou. Chega. Perdi. Não sei. Qual é o nome? O nome é da festa. O nome é Gaia. Como é que eu vou lembrar de Gaia? Eu quis te complicar. O que Gaia tem a ver com a na Terra? Pô, é deusa da Terra? Sei lá, tipo, super Gaia. Última pergunta de conhecimentos gerais sobre mim é... Cite duas características que mais me atraem em um homem. Não é só adolescente. É, de uma forma geral, uma coisa que sempre foi unânime na minha vida. Uma física e uma não física. Tá, psicológica é... Sinceridade? What? Agora, fisicamente... Gente, fisicamente, tipo a cara? É que eu vou te manter. Pô, é difícil isso aí. O que você vê no homem, fisicamente? Ha! Meio ponto. Meio ponto. Não é sinceridade? Ah, não. Então, meio ponto. Você acertou uma e eu acertei um nome. É dente? Ah, não sei que não. O que você vê? Tá, perdi. O que que é? Cabelo despenteado. Ah, isso aí ela inventou a gente. Descabelado. Gente, homem descabelado. É porque eu ia botar o cabelo comprido, mas não é necessariamente comprido. Pode ser cabelo curto, mas tem que estar meio assim. Tipo aquele mendigo que quando a gente chegou... Ai, que horror. Ai, gente, eu vou lá dar um abraço. Do Jefferson. Cara, esse é novo. Bom saber. Esse é novo? Esse é novo. Lua, o cara pode ser horroroso. Fala a um namorado que eu tive que não era cabeludo. E ele tem cabelo de... Fala a um namorado não cabeludo que eu tive. O Caio. Ele era do exército. Era o único. Ele estava no exército. Era diferente. Uma coisa que quando a gente era adolescente falava muito pra nós duas. E ela ficava... Que hoje em dia é uma coisa super boa e quem fica... Que você parece ser mais velha do que eu. E agora eu tenho mais maturidade e experiência. E menos marcas. Mentira, cheio de marcas de expressão. Mas todo mundo ainda vem pra mim e fala... Você é mais velha que a Terra. Todo mundo acha que você é mais velha. Ué, que bom pra você, né, gente? Eu acho que você tem uma coisa meio... Vá, vá, vum. Vá, vá, vum. Você vai chegando. Uma coisa meio moranaça. E eu fico assim, meio... É isso, gente. Eu acho que eu perdi. Perdeu, vocês empataram. Então vai ser mico duplo. Não tem nenhuma prenda. Você lembra? Parará, para de parará, para de parará, para de parará, para de parará, perará, 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 perará. Piriri, piriri, piriri. Gente, essa foi a nossa obra sempre. Todos os vogais repetidos e vai acelerando. A gente ganhou e perdeu a prenda. E aí, empatadas. E olha que foi uma, né? Ainda tem uns quatro irmãos pra trazer pra ver quem é a que me conhece mais. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa tag Irramans. Procurem no meu canal Fulanos e Ciclanos. Se inscrevam no canal da Bandadela Fulanos e Ciclanos e sigam a Terrinha no Instagram, Anaterra do 23. E dê like no vídeo se você gostou, comente embaixo o que vocês acharam e quais brincadeiras vocês também faziam com seus irmãos, quem tiver. E sugira novos vídeos, se inscreva no nosso canal. Foi no final, eu queria fazer esse início. Ah, tá o meu, cara. Tchau, gente. Não é leão não, gente. Ô, minha leãozinha. Tchau, cara. No próximo vídeo eu vou estar com o rosto um pouco mais lento, tá? Beijo! Esse tchauzinho dela é muito fofo. Já era. Payback.